Salve galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o Croft e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Forza Horizon 5. Deixa o like e compartilhe se você gostou da ideia. Bom galera, esse vídeo aqui é uma pequena continuação do primeiro vídeo que eu fiz sobre o Forza Horizon 5. Dizendo quando ele vai sair, é uma pequena análise galera, que eu fiz e eu vi que vocês gostaram pra caramba do vídeo. O vídeo chegou a pegar 40 likes e 465 visualizações. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo, dando apoio a essa série. Quer mais notícias? Só comentar aí galera e deixa o like que eu vou estar trazendo mais pra vocês. Sobre as notícias do Forza Horizon 5 e de outros jogos que vocês quiserem, tá ok? Bom, também quero agradecer aos 440 inscritos, novos 240 inscritos. Muito obrigado a todos vocês, salve aí pra quem quiser. E é isso, bora pro vídeo. Bom, antes da gente começar aqui essa análise, eu quero deixar os créditos ao site gringo Finder ou Finder, que eu não sei o nome que se pronuncia, mas vocês estão vendo aí na tela. Então vamos começar aqui galera, vamos começar aqui com o suposto vazamento do Forza Horizon 5 pro Xbox X Series, Xbox Series X. O que a gente sabe sobre esse Forza Horizon 5 no Xbox Series X? Bom, tá passando esse videozinho aí, esse trailer, que eu vou estar colocando aí na tela pra vocês verem? Vocês assistam o vídeo com atenção e depois a gente vai continuar essa análise, tá ok? Vamos lá, vamos lá. que você fosse capaz de imaginar qualquer sonho que você queria imaginar. E que você poderia ter o poder, dentro de uma noite, de imaginar 75 anos de tempo. E você, naturalmente, como você começou, esta aventura de sonhos, vai ter todos os desejos. Mas agora, vamos ter uma surpresa. Vamos ter um sonho que não está dentro do controle. E então você vai ficar mais e mais aventuroso. E você vai fazer mais e mais gambes sobre o que você vai sonho. E finalmente você vai sonho onde você está agora. Bom, galera. O link do vídeo original está aí nos créditos. Está aí nos comentários. Está aí no comentário fixado. Agora, se você analisar o segundo 55, você vai encontrar algumas cenas do jogo. O trailer pode revelar bastante sobre os jogos que vão ter nesse Xbox Series X. E dois desses jogos que já foram anunciados é o Halo Infinity, que é confirmado com o título de lançamento. E o que é presumivelmente seria o FIFA 21 da EA Sports. No entanto, esses jogos foram precedidos pela visão de um carro potente. que se assemelha bastante com o que o NSEG regira. Abrindo o caminho pela paisagem aberta. Dizem que o mundo é gerado procedimentalmente e que possui efeitos climáticos em tempo real. Um recurso dominado no Forza Horizon 4. É, galera. A gente fez aí uma previsãozinha. Isso é uma coisa que eu não tinha previsto, né? Eu nem tinha pesquisado ainda sobre o trailer. Eu até cheguei a ver o trailer, mas eu nem cheguei a perceber, galera. Então, por isso que eu estou deixando o crédito. Que eu dou uma pesquisadinha aí, galera. Foi difícil de encontrar o site. Mas eu encontrei. Estou aqui trazendo para vocês. Inclusive, eu já passei os créditos aí para o Finder. Então, vamos continuar aqui a nossa análise. Bom, galera. Embora não seja oficialmente confirmada. Muitas evidências de que esta é a primeira filmagem do Forza Horizon 5 no Xbox Series X. Talvez, galera. Se Forza Horizon não funcione em Xbox One S. Eu até duvido que ele não funcione no Xbox One X. Mas é bem capaz, galera. Porque é o anunciamento do Xbox Series X. Ele vai funcionar nesse videogame. Bom, galera. Uma coisa aqui que talvez muitas pessoas possam ficar tristes ou felizes. É que esse pode não ser o Forza Horizon, galera. Pode, às vezes, não ser o Forza Horizon 5. Pode ser a revelação do Forza Motorsport 8 para o Xbox Series X. Ok? É... Existe a possibilidade desse Forza ser o Forza Motorsport 8. Agora, vamos ver aqui o que os criadores estão falando sobre isso. O criador da série Turn Time Studios é conhecido por estar trabalhando no título. Até saiu desde que a revelação do Xbox Series X diz que essa é a forma chocável. O estúdio falou sobre temperaturas dinâmicas nas pistas, borracha dinâmica, nova mecânica de aquecimento de pneus e até pressão atmosférica dinâmica. O que é bastante importante para o jogo, né, galera. Tem que ter essas qualidades. Tradicionalmente, no entanto, a série Forza Motorsport, diferente da sua contraparte Horizon, por ser um verdadeiro título de corrida, faixas reais, bandeiras, quadriculadas reais. Postos reais, esse tipo de coisa, não foi isso que vimos no trailer de revelação do Xbox Series X. Dito isso, talvez o Forza Motorsport 8 seja diferente. Turn Time Studios tinha isso a dizer. Abre aspas. Na realidade, os novos recursos não importam muito no esquema mais amplo. O produto geral é para onde estamos indo. É uma experiência muito diferente e incrível. Fecha aspas. Quando o Forza Horizon 5 será lançado? Isso aqui é uma análise que eu já fiz. E, bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Essa é a pequena análise de hoje. Querem mais vídeos assim? Comente, deixe o like aí, que eu vou estar me esforçando para estar fazendo esse vídeo para vocês, tá ok, galera? Então é isso. Falou. Tchau.